Os animais mais perigosos da África Búfalo Esse bovídeo de 900 quilos é particularmente assustador quando está ferido ou sendo perseguido. São mais perigosos que os touros domésticos e matam mais de 10 pessoas todos os anos na África. Mamba negra Essa é uma das serpentes mais temidas e cruéis dentre todas as outras africanas. Conhecidas por atacar com incrível precisão e são extremamente rápidas. E o seu veneno pode matar um humano em 20 minutos. Cão selvagem africano Esses são caçadores cruéis que desmembram as presas vivas. Os mabercos surgem do nada e se multiplicam em pouco tempo com uma taxa de sucesso de caça de 85%. Crocodilo do Nilo Esse terrível predador infesta a África desde a bacia do Nilo até Madagascar. É tão perigoso para o homem que já foi venerado no antigo Egito. Responsável por centenas de baixas humanas anualmente. Hipopótamo Esse é o animal mais perigoso da África Subsaariana. Um fenômeno de 2 toneladas em média que pode te arrastar facilmente. Responsável por mais mortes de humanos do que qualquer outro mamífero de toda a África.